Quase 300 lojas com tudo o que você imagina para fazer suas comprinhas. E você ainda concorre a três supercarros importados. É, isso tudo você só encontra aqui, no aniversário do Midway. Não é uma maravilha? São dois Jeep Compass e um Dodge Journey. Só de pensar o Joaquim com nervosa. Oh! Fica a calminha que eu dirijo, tá amor? É só comprar e concorrer. Aniversário Midway Mall. Três supercarros. Apresentão pra você. Tchau, tchau.